Bola de monômios, a gente vai falar sobre a matéria de monômios quase todas, vou fazer aqui um resumo bem grande e espero que isso fique até o final comigo, beleza? Então aprenda rápido e simples, vai ser rápido e simples que eu vou te ensinar aqui nessa aula, tá bom? Diz assim, o valor numérico da expressão x elevado a sexta menos m elevado a quarta para x igual a menos 1 e m igual a menos 2, então o que eu tenho que fazer? Se o x vale menos 1, eu tenho que substituir menos 1 elevado a sexta menos menos 2 elevado a quarta e eu faço a substituição sempre que eu tiver um problema ou uma questão que relaciona essa mudança de valor, né? Todo negativo elevado a par resposta positiva vai ser positivo, 1 elevado a 6 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai ser 1, ok? Aqui ó, menos negativo elevado a par positivo, 2 à quarta. A gente faz o que? A gente faz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então fica aqui 16, então fica aqui 16. Tenho 1, devo 16, ou permanece o sinal do maior. O que a gente faz aqui? O maior é 16, então vai ser negativa a resposta. 16 menos 1, 15. Ou se você preferir, não sei como é que seu professor ensinou, tenho 1, devo 16, pago a dívida, fico devendo 15. 16, alternativa D dessa questão. O nome 9x²y³ é do 5º, 6º, 7º ou 9º? De qual grau a gente está falando? Olha só, primeiro de tudo, em relação a x ele seria de 2º grau. Em relação a y ele seria de 3º grau. Em relação a z, aqui tem um escondido sempre, sempre tiver vazio. Então esse seria de 1º grau. Mas ele quer saber o monômio todo, o valor inteiro aqui. Então a gente tem 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. 6º grau. A alternativa B dessa questão. O monômio 7a²b é semelhante ao monômio 7ab, 5ab², 7ab², 5ba², no caso a², né? E aí, qual vai ser a nossa resposta dentro dessa situação? Para o monômio ser semelhante, a gente tem que ter a parte literal igual. O que é a parte literal? A gente tem o coeficiente, que é o número, e a parte literal, que são as letras. Então, olha só, 7a²b, eu tenho que ter alguém a²b. 7ab, apesar de ser 7ab, não é igual, porque não está nada elevado ao quadrado a. Aqui eu tenho 5ab², não, não é semelhante. Quando eu digo semelhante, a palavra semelhante, eu estou falando que ele é semelhante, não é igual. Igual é uma coisa, semelhante é outra. Dá um exemplo, professor. 7a²b, tinha que ter outro 7a²b para poder ser igual. Mas eu quero semelhante, parecido, né? Digamos assim. Então, 7ab² não é, porque o b². 5ab²b, a²b, a²b, então, a alternativa D dessa questão. Quase que não deu no vídeo, né? E se você ainda não deu like no vídeo, dá o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta para mim aqui a resposta das questões, dá um pause e tenta fazer, ou me diga de qual estado do Brasil você é, de qual país você é, caso você não seja do Brasil, ok? Então, você deixa dizendo para mim aqui embaixo, tá certo? Continuando, aprenda rápido e simples. Essa aqui é rápida e simples, ele diz o seguinte. A expressão 7m menos 6m menos 2 mais 3m é igual a 6m? 4m mais 2? Menos 2m mais 2? 16m mais 2? Qual vai ser a resposta desta questão? Você sabe? Não? Então, vamos calcular. Eu tenho 7m. Esse negativo vai mudar o sinal de todo mundo aqui, ó, aqui dentro, né? Mas primeiro, deixa eu fazer ali o parêntese. A gente começa pelo parêntese. Eu tinha esquecido. Esse negativo muda o sinal de todo mundo aqui. Vai ficar menos 2, menos 3m, e fecha a cochete. Esse negativo, se for positivo, não muda sinal nenhum aqui dentro. Mas se for negativo, sempre vai mudar. Letra 7m menos 3m mais 2. 7 menos 3, 4. 4 o quê? 4m mais 2. Alternativa C dessa questão. Viu aí? Tranquilo, simples e fácil. O resultado menos x vezes menos 3x ao cubo vezes menos 2x ao quadrado é? Letra A, 6x à quinta. Letra B, 6x à sexta. Letra C, menos 6x à quinta. Ou letra D, menos 6x à quinta. Qual vai ser a resposta? Primeiro, como trata-se de uma multiplicação, a gente vai multiplicar os negativos. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Um escondido, tem um escondido aqui. Vezes 3, 3. Vezes 2, 6. 6. E é x, né? Nós temos x aqui. Aqui é 1. Quando é a mesma base na multiplicação, a gente soma expoente, ou seja, o cara aqui de cima. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Vamos de novo. 1, mais 3, 4. 5, 6. Ih, essa aqui vai ser coisa, né? Ó, então fica menos 6x à sexta. Provavelmente a letra B é negativa, esqueci de colocar o sinal. Então, menos 6, alternativa B dessa questão, ok? E para fechar essa revisão, a gente tem o resultado de 4xyz elevado ao cubo, dividido por menos 4xyz elevado ao quadrado. Então, olha só. 4 ao cubo, primeiro. A gente vai fazer aqui, ó. Vai ser 4 ao cubo. 4 vezes 4. 16 vezes 4, 64. Então, aqui vai dar 64. E aí a gente tem x ao cubo, que vai multiplicar aqui com 1. Não pode esquecer que é uma multiplicação, ok? Vai ser uma multiplicação. x, y, z, tudo elevado ao cubo. Sobre... Eu gosto de fazer assim, ó. Isso aqui já é um macete, para você não errar. Aqui você vai ter... É... Dividido por 4 ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado. E vai dar 16. Aqui é um escondido, um escondido. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. x ao quadrado, y ao quadrado. 64 dividido por 16, 4. 3. Quando a divisão subtrai. Menos 2, 1, x. Y. Aqui é z. Eu tinha colocado errado. Aqui é z, tá bom? Tinha colocado errado. Z. Aqui, ó. Y ao cubo. Não tem com quem fazer. Repete. Ok? Essa divisão. 3 menos 2, 1, z. Então, a gente tem, nesse caso, 4xy ao cubo z, que é a nossa resposta. Logo, a gente não vai ter resposta, então, anulada. Ok? Espero que você tenha gostado dessa videoaula, gostado desse resumo. Não esquece de assistir mais aulas como esta aqui no canal. Vou deixar para você aqui algumas aulas também, a respeito desse assunto, para que você possa aperfeiçoar cada vez mais. Valeu, tamo junto e obrigado. Tchau, 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 tchau Obrigado.